Aleluia, graça nós te damos nessa noite, porque temos a certeza que o Senhor vai voltar para nos buscar, Pai. Obrigado, Espírito Santo, por poder estar aqui, ó Deus, todos nós na Tua casa e na Tua presença. Que seja uma noite, ó Deus, onde o Teu derramar venha sobre as nossas vidas. Que venha sobre nós o conforto da Tua presença aqui, Pai, para nos abençoar. Que ao pegarmos a Tua Palavra, Senhor Jesus, para meditar nessa noite, nós possamos ter total confiança que o Senhor vai operar o milagre, a cura, a restauração de todos nós nesse lugar. Se você tem a Palavra de Deus, por favor, de pé, abra comigo em João, capítulo 14, do versículo 1 ao versículo 6. Quem achou, diga amém. Diz assim a palavra do Senhor, não se turbe o vosso coração, credes em Deus, credes também em mim. Na casa de meu Pai há muitas moradas, se assim não fora, eu vou-lhe teria dito, pois vou preparar-vos lugar. E quando eu for e vos preparar lugar, voltarei e vos receberei para mim mesmo, para que, onde eu estou, estejais vós também. E vós, sabeis o caminho para onde eu vou. Disse-lhe Tomé, Senhor, não sabemos para onde vais, como saber o caminho? Responde-lhes, Jesus, eu sou o caminho e a verdade e a vida. E ninguém venha ao Pai, se não por mim. Coloque a sua Bíblia no banco e levante as suas mãos nessa noite. E reconheça que nessa hora, o Senhor está aqui, o nosso Pai, que pagou um alto preço, que nos direcionou no caminho que Ele quer para todos nós. Que Ele nos traga nessa noite o conforto, para todos nós que somos discípulos do Senhor, lavados e remidos pelo poder do Espírito Santo. Que nessa noite você sinta que o Senhor está aqui para abençoar a sua vida. Que você sinta que o Senhor está aqui para curar você nessa noite. Que o Senhor está aqui dizendo que Ele é a verdade, que vai fazer a diferença na sua vida. Que Ele é a vida, que Ele é a água, que Ele é o transformador da sua vida. Agradeça nessa hora ao Espírito Santo do Senhor que está aqui e habita no nosso meio. Agradeça ao Senhor que nessa hora está aqui para fazer um milagre sobre a sua vida. Vem, Senhor, sobre nós. Vem, Espírito Santo, e toque e abençoa a cada um dos Teus filhos que vão dar os ouvidos, vão abrir o coração, vão abrir as mentes para receber a boa, perfeita e agradável palavra do Senhor. Que nada e ninguém possa impedir aqui, Senhor, penetrar da Tua palavra nos corações para o conforto. Para a cura, para a restauração de cada um nessa noite. Em nome de Jesus, amém e amém. Antes de ocupar o seu lugar, por favor, abraça quem está do seu lado, pelo amor do Senhor Jesus Cristo. Amém? E depois, por favor, ocupe o seu lugar na presença de Deus. Amém? Pode abraçar, não tem pressa não. Até nove horas dá para pregar. Amém? Eu estou diante de um texto muito conhecido de todos nós. Ele poderia, e é um texto para mim, muito fácil de entender. Mas a grande diferença não é você entender um texto. A grande diferença é quando você vive o que você lê. Certo? Amém? Não adianta você simplesmente ler a palavra de Deus e não viver o que você está lendo. Estamos diante de um texto que os discípulos do Senhor, eles estavam estritamente aflitos e angustiados. Qual era o momento deles? Jesus Cristo acabaram de chegar aonde? Em Jerusalém. Jesus Cristo tinha dito para eles que estava para ser entregue a soldados, salteadores e ser preso e o que? Ser morto. Jesus, então, no momento ali, secular, naquele momento que ele estava ali, Jesus confessa e fala para aqueles, para confortar o coração de quem? Dos seus discípulos. Ele diz, como você leu aí, não turbes o vosso coração. Credes em Deus, credes também em mim. Na casa de meu pai, há muitas moradas. Ele estava explicando e dizendo que haveria uma necessidade de todos estarem tranquilos. Quem está tranquilo na presença de Deus, diga glória a Deus. A expressão é, não turbes o vosso coração. Mas os discípulos estavam como? Eles estavam estritamente angustiados em cima das palavras. Preste bem atenção, Jesus chega aonde? Em Jerusalém. E ele vê um quadro dos seus seguidores, eles estavam com o coração atormentados. E ele dá essa resposta. Aquela era uma quinta-feira de muita angústia. Era a quinta-feira da traição de Judas. Era a quinta-feira do Getsemane, do suor, não é? De sangue, da prisão de Jesus, da negação de Pedro, do opróbio. Aonde Jesus foi espancado, cuspido e humilhado. A quinta-feira de aflição que Jesus traz, naquele momento, palavras do quê? De conforto para os seus. Esses que eram de Jesus, caminhavam com ele há três anos. Caminhavam ali com o Senhor e aprendendo de Deus, aprendendo do Filho de Deus, para estar ali. Era uma quinta-feira diferente como a de hoje, que daqui a pouco nós estaremos participando da ceia do Senhor. Ali também era o momento que era o último instante que eles estariam com Jesus. Era o momento de dor, era o momento de tristeza, era o momento de incertezas que vinham e pairavam sobre aquele povo. Era um povo escolhido de Deus. Eram homens e mulheres que estavam ali com um único objetivo. E mesmo em cima de todo aquele quadro, Jesus Cristo está ali, trazendo o quê? Uma palavra de conforto. Não se turbes o vosso coração. Credes em Deus e também em mim. Ele está dando uma palavra para que o povo continuasse servindo com alegria. Ele estava em Jerusalém, vê aquele quadro. A palavra de Deus diz que ele vai até o cenáculo com os seus discípulos e começa a falar com eles. Olha, fica tranquilo. Fica firme aí. Ontem eu estava aqui com um grupo do Ministério de Louvor aqui de quarta-feira, que está bombando. Só de bateria eu já tenho quatro. Olha que maravilha. Fica com inveja não, tá, Diago? Quatro. Quarta-feira. Baixo eu tenho dois. Baixista. Violão eu tenho dois. Eu falei para o menino assim, ó, toma cuidado, hein? Falando que está aqui também, toca violão. Eu dei uma palavra para os jovens aqui, que estavam aqui. Eu falei assim, temos que montar um grupo, né? Para não ficar essa disputa, porque as coisas de Deus nós não podemos levar de qualquer maneira. Aí eu perguntei, fiz uma pergunta para eles aqui. Quem é a estrela aqui? Aí um parou, outro parou, ficou olhando para mim, balançando. Aí depois todos, nenhuma única voz, a única estrela é Jesus Cristo. Eu falei, glória a Deus, boa resposta. Quem é isso e quem é aquilo? Jesus Cristo. Agora aqui está os seus discípulos, preocupados, com medo, assustados. Porque era o momento ali, era a última quinta-feira, que eles veriam a face do Senhor Jesus Cristo. Então eles estavam atônitos, eles estavam preocupados. Nós aqui nessa noite, talvez entramos aqui sem nenhum tipo de expectativa, ou medo, ou assustado, ou acuado diante de uma situação. Eu quero dizer para você nessa noite, não turbes o vosso coração. Crê no Senhor Jesus Cristo, ele vai trazer a vitória para a sua vida. Amém? Fala para quem está do seu lado, para de estar turbado, para de estar com medo, para de estar assustado. Tudo está no controle do nosso Senhor Jesus Cristo. Mas esses homens estavam o que? Preocupados. Não turbes o vosso coração. Não turbe o vosso coração. Crê em Deus. Crê também em mim. Ele estava dizendo, olha, meu pai e eu somos um só. Aí a palavra de Deus diz aí que Tomé, chega mais Senhor. Como que eu vou poder estar de uma maneira, se nós não sabemos? Nós não sabemos para onde o Senhor vai. Quando nós não temos certeza do que Deus pode fazer, entra dentro de nós as dúvidas e o medo. Naquele mesmo instante, o que é que o Senhor Jesus Cristo diz para Tomé? Eu sou o caminho. Eu sou a verdade. E eu sou a vida. Ele está dando uma resposta para um discípulo que estava com dúvida. Eu quero dizer para você nessa noite, que quem anda com Cristo, quem anda no caminho do Senhor, não tem dúvida do poder e da soberania dele para fazer o milagre. Para fazer o milagre. Para fazer a cura. Para trazer a paz. Para trazer a segurança. Não podemos estar diante de um medo. Jesus Cristo não está morto. Ele está vivo. Ele reina. E Ele está aqui. Aonde, pastor? Ele está dentro de mim? Ele está dentro de você. As incertezas da vida. As incertezas da vida. Eu quero dizer para você que tribulações, lutas e aflições vão chegar sobre as nossas vidas. Mas um servo que anda com Jesus Cristo não tem medo de enfrentar nenhuma luta. Nenhuma aflição. Ah é, pastor? É isso mesmo? É. Porque nós temos a certeza que estamos aonde? No caminho. Quando Ele diz, eu sou o que? O caminho. Quem caminha? Que caminho é esse? Melhor dizendo. Eu quero só relembrar para você algumas coisas que falam sobre caminho. Primeiro. É o que conduz o que? A salvação. É o caminho certo. É o mesmo que procurar. Procurado. É o caminho seguro. Caminhar é ter a certeza que vai trazer para mim e para você o que? A salvação. Se eu estiver no caminho. Porque se eu não estiver no caminho, não tem salvação para a minha vida. Não tem salvação para a sua vida. Porque Ele diz que Ele é o único. Não tem outro caminho. Uma igreja. Um pastor. Ele não pode trazer salvação para você. O seu amigo. A sua esposa. Eles não podem fazer nada. Vivemos um tempo dentro da igreja. Preste bem atenção. Que nós olhamos para as pessoas achando que elas vão resolver os nossos problemas. Não. Jesus Cristo é o único que pode. O único que quer. O único que tem poder para fazer. Mas para aqueles que andam aonde? Num caminho. Você lembra dos dois discípulos? Lucas 24. Estão os dois conversando. E não reconheceram quem é que estava do lado deles? Jesus. Ele começa a perguntar. O que vocês estão falando? O que vocês estão cogitando aí? O que eles falam para Jesus? Você é o único que não sabe dos acontecimentos, dos feitos? Que Jesus morreu? Que Ele vai voltar? Naquele momento, os olhos deles não estavam fixados aonde? Em Jesus, no caminho. Porque eles tinham dúvidas. Porque quando a dúvida entra, meus irmãos, nós não conseguimos enxergar que quem está no controle é Cristo na nossa vida. Nós não conseguimos enxergar que Ele pode fazer a diferença. Quando entra a dúvida, quando vem a turbulência sobre as nossas vidas, nós não podemos colocar dúvida. Porque quem duvida do poder de Deus, não está ligado, não está no caminho. Está com medo. O medo e o desespero não podem tirar você da realidade da sua vida, que é adorar ao Senhor, viver ao Senhor Jesus Cristo. Você não pode estar aqui nessa noite sem ar ao Senhor, com dúvida. Se você pode ou não, Jesus Cristo já te libertou, Ele já pagou o preço por você, Ele já te lavou, Ele já te transformou. Para que você viva adorando, bem dizendo, o nome poderoso do Senhor Jesus Cristo. Então aqui, na presença de Deus, você não pode ter dúvida, que você está no caminho do Senhor. Aqueles homens precisaram caminhar e começaram a explicar para eles, quem Ele era. Mas aqueles homens, só quando chegou perto da aldeia, que eles conseguiram ver. Eles começaram a falar assim, olha, não doeu dentro de você, não ardeu, quando aquelas palavras vinham. Eles convidaram a Jesus, a lentar com eles na aldeia. Fica mais um pouco. O grande problema nosso, sabe o que que é? Nós, muitas vezes, só procuramos Jesus quando está com dor. Quando está precisando. Ele é o caminho, Ele é a verdade, Ele é a vida, para mim e para você. Então, Jesus tem que estar todo o tempo no caminho para me abençoar, para me guiar, para me levar. Aonde eu devo andar, como Ele quer, da maneira que Ele quer. Porque Ele quer derramar as bênçãos dEle sobre a minha e a sua vida. Primeira coisa, você está no caminho. Como é o caminho? Quero dizer para você, Ele é estreito. Ele é espinhoso. É o caminho menos fácil. Ninguém quer. Porque nós queremos coisas, somos... Nós queremos tudo agora, no momento. E o Espírito Santo de Deus, fala o meu coração nessa noite. Porque os que confiam no Senhor, são como os montes de cião. Que não se abalam, mas permanece firme no caminho do Senhor. E vai ver a vitória dEle. Porque é muito fácil, está com problema, está uma turbulência danada. Não tem, não tem a perspectiva, se vai melhorar. Mas eu não posso sair do caminho, eu não posso sair da direção. Que Cristo colocou para a minha vida, colocou para a sua vida. Aqueles dois homens estavam caminhando, mas eles estavam com dúvidas. Os discípulos estavam com dúvidas. Eu não sei, Senhor. E Jesus sempre tem que dar uma resposta para mim e para você. Você reparou? Na dor, na tristeza, na alegria. Sempre o Senhor vai ter uma resposta para mim. Vai ter uma resposta para você. Talvez nessa noite você entrou aqui cheio de dúvidas. Mas se você confiar de todo o seu coração que Jesus Cristo está aqui, Ele vai tirar você desse caminho tortuoso que você entrou. Ele vai te libertar, Ele vai te curar, Ele vai te transformar. E você vai poder adorar ao Senhor Jesus Cristo que está aqui para te abençoar. O grande problema, sabe qual é, meus irmãos? São as nossas escolhas. O que nós estamos escolhendo, quando estamos na presença de Deus. Senhor, se o Senhor fizer dessa maneira na minha vida, eu vou te glorificar, eu vou te exaltar, eu vou te buscar. Eu vou dar o meu tempo para ti. Aqueles homens que estavam com Jesus, eram discípulos que já caminhavam com Ele há três anos. Mas Jesus teve que pegar naquele momento, porque Jesus já sabia o que iria acontecer com Ele. Mas os seus discípulos também sabiam. Sabiam, melhor dizendo. Mas entrou a dúvida. Quando entra a dúvida, entra o medo, entra o desespero. Entra o momento mais difícil na vida de um crente. Quando tudo está bem, quando não falta nada, glória a Deus, aleluia, eu estou sendo abençoado. Quando tudo anda de uma maneira que você não consegue quase nada, como é que você faz? Deus não está ouvindo as minhas orações. Deus não está ouvindo minhas súplicas. Deus não está me ouvindo porque eu estou em algum pecado, em alguma maneira. Não! Deus Ele vai te abençoar quando você tiver muito. Mas Deus vai te abençoar quando você também tiver pouco. Aquela viúva, aquela mulher só tinha o quê? Uma drag? Pouco. Ela procurou, achou e entregou ao Senhor. Muitas vezes você tem muito e não entrega ao Senhor. Você tem pouco e esconde. Se esconde. Então preste bem atenção, o caminho é espioso. O caminho na presença do Senhor é de aflições. Porque Ele é o quê? Ele é o caminho. Ele é a verdade, Ele é a vida. Jesus usa de metáforas para expressar que Ele é o enviado de quem? De Deus, para abençoar a todos nós. Ele não é o caminho, o quê? Ele é enganoso. Ele é o caminho verdadeiro para nos abençoar. Quando devemos entrar por esse caminho? Sabe quando? Agora. Hoje. Nesse momento. Como entramos nesse caminho? Quando aceitamos o Senhor Jesus Cristo como o único e eterno salvador da minha e da sua vida. Quem já aceitou Jesus, diga glória a Deus. E por que você ainda está passando por isso? E por que você ainda está com medo? E por que você ainda está desesperado? E por que ainda você não está confiando que Deus vai trazer a vitória para curar você? E por que você ainda não está acreditando que a porta que você está pedindo, Deus já abriu? E por que você não está acreditando que o Senhor pode transformar a situação da sua vida? Hã? Porque tem dúvidas. Você vai ceiar hoje. Amém? Amém? Mas para ceiar, você precisa estar no caminho da bênção do Senhor sobre a sua vida. Então a grande questão é, eu sigo a Jesus. Eu estou no caminho de Jesus. Quando nos arrependemos, quando nos arrependemos de todo o nosso coração, de todo o nosso medo. Quando confessamos a Jesus como Senhor e Salvador. Quando ouvimos a pregação do Evangelho. Eu recebi uma mensagem de uma pessoa me perguntando, pastor, não sei nem se ela está aqui, deve estar. E fazendo uma pergunta, queria uma resposta. E eu tenho uma coisa que não deixa ninguém sem resposta nenhuma. Não engane as pessoas não, amém? Fale a verdade, ainda que doa. Ainda que não seja aquela que é a pessoa. Porque tem meio termos para as coisas de Deus? Tem? Não, não. Vou falar uma coisa assim, só para acalmar o coração. Jesus é o caminho, Jesus é a verdade e a vida, não é? Não tem salvação que não seja pelo arrependimento, confissão de pecados. E uma pessoa me pediu, eu dei a resposta. Eu dei a resposta, não. Só dessa maneira. E essa pessoa ficou muito triste, não comigo. Porque ela perdeu uma oportunidade de falar a tempo do amor de Deus. Quem está no caminho, não tem dúvida e não tem medo. Quem está no caminho, faz o que é certo. Faz a vontade de Deus em primeiro lugar. A segunda coisa, de suma importância, que nós precisamos, se nós temos a certeza que o Senhor é aquele que nos salva, é aquele que trouxe para nós, não é? E eu não devo turbar o meu coração, quando eu vivo o quê? Na verdade. O que é a verdade? Conhecimentos, ideias, proposição, que está de acordo com a real. O que é real e verdadeiro. Um dos valores que uma fórmula pode receber, o sistema lógico bivalente. A verdade é que a minha vida e a sua vida, ela não pode viver numa mentira. Ela não pode viver de qualquer maneira. Nós precisamos viver na verdade. A verdade é o quê? Que Jesus Cristo está aqui, Ele vai voltar. Ele é a verdade, Ele é a vida. Ele é o que transforma, Ele que nos cura, Ele que faz a diferença. Os discípulos estavam ali. Entrou a dúvida? Começaram ao quê? Será que realmente Jesus Cristo é verdade? O mundo que nós vivemos aqui, Ele mostra para nós que os cristãos não vivem. Os cristãos se escondem. Não, é o contrário. Os cristãos estão vivendo na verdade, o mundo não. Porque o mundo não conhece a Jesus como o único e eterno salvador para a vida deles. Só que nós não podemos colocar a nossa vida e caminhar de uma maneira que não agrade ao Senhor. E mentimos. Nos escondemos. Ele é o caminho. Ele é a verdade. Ele é a vida. Então eu tenho que andar de acordo com a vontade do Pai. Porque eu sou liberto. Eu sou livre. Aonde eu caminhar, aonde você caminhar, você vive na verdade. Você prega a verdade. Você abre a palavra de Deus. Deus fala com você. Você vai lá e fala para a pessoa. Porque você vive na verdade. Você não vive na mentira. Hoje nós vemos muitos líderes, pastores. Muitas pessoas querem se promover achando que são alguma coisa. Não tem líder, não tem pastor, não tem diálogo, não tem ninguém. Tem Jesus Cristo que tem que estar brilhando nas nossas vidas. Tem o Senhor falar o seu coração e você ser um instrumento do Senhor. Dependa das pessoas, dependa dele. Dependa de Jesus Cristo. Porque como aqueles que estavam ali andando no caminho de Emmaus. Quem estava do lado deles é Jesus Cristo, que foi andando com eles. Tirando as dúvidas, conversando, transformando. E é assim que Jesus Cristo está. Ele está do seu lado. Ele está caminhando com você. Ele está direcionando você. Mas sabe quem está também do seu lado tentando contra você? O diabo. Ele está dizendo assim, não, nega. Sai. Não confia. Tem essa oportunidade aqui. E olha, se você fizer dessa maneira, você vai se dar bem. Ninguém vai ver. O Senhor está vendo. O Senhor está assistindo a cada um de nós. O Senhor está vendo o nosso coração. O Senhor está te vendo até quando você está no culto, desligado, dormindo. Porque eu já vi gente dormindo aqui. E olha que eu grito. Se fosse o bispo, dá até para vocês dormirem. Porque o bispo fala com aquela voz, mas eu não. Isso, muitas vezes, é o que o diabo quer fazer para todos nós. Vivo na verdade. Fala a verdade. Você precisa falar para o seu marido bonitão. Lindo de morrer. Não é? Tira essa barba horrível. Tira esse bigode. A minha mulher olhou para mim e falou assim, parecendo um jogado. Eu falei assim, está amarrado. Aí eu fui e tirei. Uma irmã chegou para mim aqui na igreja e falou assim, pastor, eu vou comprar um peixou barba para você. Falei, compra do bom, tá? Aí a outra falou assim, está horrível, pastor. Falei, queima. Queima, que isso não dá certo, não. Eu falei assim, então vou viver na verdade, né? Verdade que eu fiquei melhor sem barba? Diga amém. Duas pessoas, está vendo? Posso voltar com a barba tranquilo. Eu ganhei com a barba. Ninguém reclamou de nada. Amém? Então, por favor, guarda isso no seu coração, sabe? Que a verdade é Ele, é Jesus Cristo. Se Jesus, prestem atenção, fosse uma fraude, Ele não exigiria santidade para segui-Lo. Poderia simplesmente dizer, venha de qualquer jeito. Não é verdade? Se Jesus quisesse a todos de qualquer maneira, se Jesus quisesse você com todo o seu pecado, com todas as suas coisas, fica aqui na igreja, não. Jesus não é uma fraude. Jesus não é mentira. Ele é verdade. A verdade que fala para mim e para você todo dia, melhore como cristãos. Busque. Tenha intimidade com Cristo. Ouça a voz do Espírito Santo. Ore. Peça a resposta a Deus para todos os seus passos, pelo amor de Deus. Igreja do Senhor, você precisa caminhar como Ele quer. E viver na verdade não é viver fraudando, mentindo. Precisa viver o que o Espírito Santo está para oferecer para mim e para você. Se Ele é o caminho, se Ele é a verdade. Então, Ele tem uma promessa para mim e para você de coisas maravilhosas. Coisas que eu quero dizer para você nessa noite, que talvez você não alcance aqui na terra. Mas lá você está garantido. Todos nós estamos garantidos. Porque Ele mesmo falou na palavra dEle. Olha, eu vou vos preparar o quê? Lugar. Porque na casa do meu Pai tem muitas moradas. O Senhor está salvando pessoas para estar na morada eterna. Não aqui. Aqui nós estamos de passagem. Aqui nós estamos por um grande momento. Porque ainda precisamos pregar o Evangelho do Senhor para outras pessoas. Porque precisamos falar dessa verdade que nós vivemos. Para pessoas que precisam de libertação. Precisa de restauração. Precisa de cura. Porque nós vivemos na verdade do Senhor. Jesus é a verdade que liberta. João 8, 32 diz. Ele é a verdade que liberta. Nele há a verdade. Ele é a própria verdade. Terceiro. Ele é a vida. O que é a vida? Vida é um conceito muito amplo. E admite diversas definições. Como é a vida? Ela é abundante. Porque ela é a vida. Porque em Jesus não há o quê? Morte. E não há hábito de morte. João 11, 25, 26 fala sobre isso. Eu preciso viver na verdade. Eu não posso me esconder. Eu não posso morrer espiritualmente. Ele vive. Ele reina. Ele está aqui para me abençoar. Para abençoar a sua vida. Você não pode estar na presença de Deus e morrendo espiritualmente. Você não pode estar na presença de Deus e não conseguir enxergar ou adorar a esse Deus. Há uma necessidade, há um momento, meus amados, que nós temos a certeza que Ele é a vida. Que Ele está direcionando as nossas vidas. Pensa um pouquinho. Quantas caminhadas você já teve? Quantos momentos você já passou? Quem estava lá? Jesus. Jesus Cristo. Jesus Cristo. Ele nunca vai te abandonar. Ele nunca vai deixar você às mínguas. Mas Ele quer o seu coração. Ele quer o seu caminhar. Ele quer que você viva numa direção, sabe como? De um adorador que não se esconde, que não tem medo. Que não é deixado a ser levado por situações difíceis. A vida, eu quero dizer para você, e na presença dEle, não quer dizer que você não vai passar por situações, por momentos difíceis na sua vida. Calma aí. Vai ter lutas. Vai ter momentos difíceis. Vai ter tudo. Mas Ele vai estar lá no caminho, dizendo para você, olha, continua aí. Continua, filho. Viva na minha verdade. Eu vou trazer para você vida nessa situação que você está vivendo. Eu vou pegar essa situação que você está vivendo, eu vou transformar. Eu vou curar. Porque eu sou a verdade que liberta, que restaura, que coloca de pé. Por isso que a palavra de Deus sempre nos ensina, né? A disciplina dos servos do Senhor, eu poderia pegar ali provérbios. Filho meu, guardas as minhas palavras, esconde dentro de ti os meus ensinos, ata aos dedos e escreve, notava o teu coração. Porque Ele estava disciplinando a quem? Os seus discípulos. Ele estava ali ensinando aos seus discípulos, olha, eu vou, mas eu vou voltar. Eu vou, mas eu vou deixar para vocês um consolo. Eu vou deixar aqui algo para vocês não se sentirem sozinhos. Mas eles estavam com medo, eles estavam alcoados. A palavra de Deus nos diz, devemos nos gloriarmos nas tribulações. Eita, que coisa boa. Eita, que coisa maravilhosa. Como? Na tribulação, pastor. Hein? Está namorando, uma tribulação danada. O cabra está ali doido para fazer, não sei o que. Você assim, que tribulação. Dá logo um charabá nele. Não é assim? O casamento está indo por um momento difícil. Oh, meu Deus. Oh, Senhor. Bota esse marido nesse caminho para ver se esse homem melhora. Para ver se esse homem... Senhor, bota essa mulher na verdade para ver se essa mulher melhora. A gente só pensa isso. A gente... Todos nós não paramos e nos posicionamos. Para ver. Jesus Cristo tem que falar nessa noite ao seu coração, dizendo assim, eu preciso estar mais caminhando com a presença do Espírito Santo do Senhor. Eu preciso pegar a minha vida e dizer assim, eu não posso andar dessa maneira. Ei, estou muito solto. Eu preciso ser doutrinado por um Senhor que pagou um alto preço por mim. Jesus estava preparando os seus discípulos porque ele já sabia para onde ele ia. Ele já sabia das aflições que ele iria passar, mas ele não queria que os seus discípulos tivessem dúvida. Ou achasse que ele não ia voltar. Muitas vezes nós estamos assim. Estamos na casa de Deus. Somos a cada dia, cada reunião aqui assolado com palavras que vem para nos abençoar. Saímos daqui, vamos para a nossa realidade e temos medo. Estamos com medo. Não vai ter milagre aqui não. Não vai ter o mover não. Essa é a dúvida que muitos cristãos colocam. Você tem que determinar. Eu estou no caminho, eu estou vendo a verdade. Deus vai trazer vida para a minha casa. Deus vai trazer vida para o meu casamento. Deus vai trazer vida para o meu filho que está perdido. Deus vai abrir a porta que está fechada porque ele é o Deus poderoso. É assim que você tem que viver. É assim que você tem que determinar. É assim que você tem que sentir o poder do Espírito Santo sendo derramado sobre você. Nós não podemos. Parecemos que agora somos religiosos. O banco da igreja, pelo amor de Deus. Agora é cadeira, porque antigamente era banco. Você é de falta daquele banquinho maravilhoso, hein? Porque ali no banco quando não tinha esse conforto todo, você, poxa, está doendo. Tem que virar de um lado, tem que se mexer. Ficar logo assim, vamos começar logo o louvor porque o banco está duro. Duro está você, duro está eu, todos nós que precisamos nos encher da glória de Deus, do poder de Deus, da presença de Deus, do louvor ao Senhor. Porque Ele está para nos abençoar. Ele está no caminho para nos abençoar. Ele preparou para mim e para você. Ele chega para o servo dele, Felipe, oh Senhor, mas nós não sabemos. Como que vamos? Como que eu vou conseguir passar? Versículo 7 diz assim, Se vós me tivesses conhecidos, conhecereis também a meu Pai. Desde agora o conheceis, o que tendes visto. Aí Felipe, olha o que ele diz. Diáculo Felipe. Senhor, mostra-nos o Pai e isso nos basta. Disse-lhe Jesus a Felipe. Há tanto tempo estou convosco e não me tens conhecido. Quem vê a mim, vê o Pai. Como dizes, tu nos mostra o nosso Pai. Qual é a resposta de Jesus? Qual é a resposta para mim e para você? Vivo no caminho, vivo na verdade, vivo na trindade. Que é a presença do Espírito que está para nos abençoar. Há a grande necessidade, pelo amor do Senhor. De nessa noite você estar aqui e acordar. E parar de estar preocupado. De parar de estar com medo ou se escondendo. Aqueles homens, no caminho de Emmaus, conseguiram enxergar a presença quando foi tocado pelo Espírito Santo. A palavra de Deus, em Mateus 28, 20, diz. Ensina-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. E eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos céus. Eu fecho dizendo isso para você. Não turbes o vosso coração. Crê somente no poder do Espírito Santo. Pois Ele vai nos ensinar a guardar todas as coisas que Ele já colocou nos nossos corações. E Ele diz, eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos céus. Sabe o que responde? Ele está aqui. Você sabe onde Ele está? Sabe onde Ele está? Aonde que Ele está? Aonde? Eu só vi uma pessoa, João. Aonde que Ele está? Ele está aqui dentro de mim. Aleluia. Você tem que ter essa certeza dentro do seu coração. Que Ele está aqui dentro. Eu sou o templo do Espírito Santo. Você é o templo do Espírito Santo. preste também atenção que dá até medo de falar. Porque nós temos dúvida. Eu quero dizer para você, se nessa noite você entrou aqui brigado com seu marido. Não turbes o vosso coração. Se arrependa. E se conserte com seu marido. Eu quero dizer para você nessa noite, se você entrou aqui com um pecado. Se arrependa nessa noite. Deus vai fazer um milagre na sua vida. Eu quero dizer para você nessa noite, se você entrou aqui em ferro. Se você crer. Se você tiver fé. Sabe por que que eu quero falar isso para você? O que Jesus estava fazendo com os seus discípulos. Era botando uma poção a mais de fé. Para que eles confiassem. Quem estava cuidando deles. Era o Senhor que estava a ver. Não importa a situação que você entrou aqui nessa noite. Se você se arrepender. E confessar ao Senhor Jesus Cristo. Que é o único caminho. A única verdade é a vida. O milagre do Senhor vem sobre você nessa noite. A resposta do Senhor vem sobre você nessa noite. A cura do Senhor vem sobre você nessa noite. O milagre do Senhor vem sobre você nessa noite. Mas você precisa dar lugar ao Espírito Santo. Você precisa saber e ter a certeza. Que está andando. Mesmo que você venha passar por qualquer coisa. Mas continue no caminho. Se você nessa noite entrou aqui dizendo assim. Olha, eu não tenho mais condições de estar no caminho. Em nome de Jesus seja repreendido. Volta para o caminho. Porque Ele é o caminho. Ele é a verdade. Ele é a vida. Para te abençoar. Para te curar. E para te restaurar. E para te colocar de pé na presença dEle. A Ele toda honra. A Ele toda glória. A Ele todo louvor. A Ele toda a nossa adoração. Ele é aquele que faz. Ele é aquele que faz. Abaixe a sua cabeça. Gostaria de chamar os meus irmãos. Que bom céu. Como é o marinho. E Amém. Amém.